Boa noite galera, Fino da Bola, Museu da Várzea, Várzea Nossa de Cada Dia, programa de hoje, mais que especial porque é aquelas lives com os times com 60 anos de tradição, de história, sem parar né? Sem parar, ininterrupto. Servam, Vila Anastácia, muita tradição, muita história bacana, aquelas lives de nego velho, que a gente vai saber muita coisa legal aí das antigas, certo? Então, num oferecimento e patrocínio aí de Pizzaria do Gordão, Barbearia Terase, WG Lavagem de Uniformes, Black Cell Assistência Técnica de Celulares e Acessórios também. Com vocês, o Servam, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite família, sejam muito bem-vindos, espero que vocês se sintam bem. Obrigado, nós que agradecemos. Se apresentem, digam quem vocês são e o que vocês fazem no Servam, para depois a gente já ir deslanchando com a história do time. Edson, hoje, atualmente, sou um dos responsáveis das equipes de base do Servam, sub-13 masculino, sub-13, sub-17 feminino futsal. Legal, meu. Quantas categorias de base tem o Servam hoje? Três. Essas três? Isso. Legal, mas ali, está há quanto tempo lá? A vida toda, antigamente. Não, comecei, dei uma parada, voltei, agora direto, direto, há uns sete anos, quando começou o Feminino. Certo. Mas antes do Servam, já era na Varsa, já colava com outros times? Não, não. Ou sempre foi ali fiel ao Servam? É. Legal. Marquinho? Marquinho, já... Você é a história do clube. Nossa lenda. Fui para o Servam em 75, fui na época do Dente de Leite, mas como eu era muito ruim, virei diretor. Certo. Acabei ajudando duas vezes. Jogava de quê? E virei diretor. Você jogava de quê? Onto esquerdo. Caminho está 11. Eu estou na diretoria do SEVA desde 1985, já ocupei cargo de tesoureiro, secretário. Mais de 30 anos no time. De time eu tenho 44. E antes também nunca participou de nenhum time? Não. Nem depois? Não, eu entendi o time na Anastácia, lá que eu cheguei, eu cheguei jogando antes do SEVA, chamava Uva. Certo. União de Vila Anastácia e tal, o time da rua que a gente morava, porque na Vila Anastácia é um bairro, que nem uma ilha, pequeno. Então tinha muito jogo entre ruas e tal, né? Então a gente sempre jogava uma rua contra a outra. Legal, bem tradicional. Mas o clube que todo mundo queria jogar na Anastácia era o Corinthians, que tinha o Corinthians do seu castigo na Vila Anastácia. Não tem mais. E o SEVA, não. O Vila Anastácia chegou a ter 11 ou 12 times de várzea, só na Vila Anastácia. Tem campo lá, o campo da Vila Anastácia? Tinha, tinha sete campos. Não tem mais. Não, hoje não tem mais nenhum. Só tem o da escola. Só tem o da escola, mas a escola não permite você jogar. Ah, é particular. É, tem que jogar. Já fui presidente da diretoria executiva, fui presidente do conselho, fui secretário do conselho. Várias funções. E hoje eu compro cargo de presidente do conselho patrimonial. Sim, sem querer te ter um golpe. É um detalhe assim que eu sou meio suspeito para falar, né? Camisas, tem quase 800, 900 camisas. Uma das mais bonitas, não é porque vocês estão aqui. Obrigado. Muito obrigado. Belo manto. É a camisa da Hungria, né? Atual. Puta que pariu. Essa aqui eu vou para os piões, né? É. Não vai ficar só na parede, não. Me pulou também. Legal que você gostou. Daqui a pouco a gente vai contar sobre essa interação. Legal. Legal. Meu nome é João Paulo, apelido ninja. Eu já fui jogador do Servo, mas lá no salão, né? No salão, né? Ah, lá. Começou no salão, né? Mas era o que? Ah, lá. Jogando atrás, mano, no salão. Ah, no fixo. No fixo. E depois, com o tempo, já começamos a cuidar do time também, já no salão mesmo. Fiquei mais de oito anos cuidando de time lá no salão. E depois, no futuro, mais pra frente, nós fizemos uma correria pra tentar meter o time de campo de volta, que o Servo ficou muito tempo sem jogar. Sem jogar campo, né? A tradição do time do Servo é da antiga, época dos campos, da Varsa mesmo, era campo de futebol. Mas o sal segurou o refrão por muito tempo. Também, também. Parou, ficou um tempo parado no campo, mas continuando no salão. Apesar que o título é tudo de campo, né? Tudo de campo. Tudo de campo. As estrelas tudo de campo. As estrelas tudo de campo. E depois, mais pra frente, conseguimos fazer o trabalho lá com o time de campo. Conseguimos voltar com a categoria de esporte. Que tava meio mesclada com o time mais velho. Aí, com o tempo, ficou mais esporte. Aí, nós conseguimos meter a categoria do esporte em uma categoria dos mais velhos. E hoje em dia, nós tá até com a categoria do master também. Tem três esporte, veterano e master. Tem, tem três times de campo. Legal. Hoje em dia. Você tá em qual mais próximo? Eu tô cuidando do time do esporte, que tá disputando o campeonato lá no CDC. Não, não, não. E aí, Zico, um abraço. Um abraço com o Zico lá, meu parceiro. Um forte abraço, Zico, Sajazi. O Nego Dé lá do Zico São Carlos também lá. O rapaziada inteira lá e o rapaziada do meu time também. Mano, São Carlos, eu preciso trazer eles também aqui. Vamos ver se mais pra frente eu consigo. Não sabe, lá do Nego Dé lá, que eles vêm lá. E o nosso goleiro? Meu nome é Aguinaldo. Boa noite pra vocês. Meu apelido é Nikimba. E quem colocou foi o churrasco. Daqui a pouco eu vai saber. Por que Nikimba e por que churrasco. É, então. Quem colocou foi o churrasco, jogava também com a gente. No Cerva lá, no Betiboa. E hoje a minha função lá é tomar conta da torcida ali. Certo, é bom. Colocar faixa, pra você entender. A torcida tem um nome próprio? Não, não, não. É a torcida do Cerva. É do Cerva mesmo, pra você entender. Então eu fico mais colocando a faixa, você entendeu? Me dando uma assistência pra ele também, que ele é professor nosso. Mas você tem um jogo festa no fim do ano? Você pega o gol, hein? Ah, não aguenta mais, né? Ninguém deixa. Por isso que eu parei na época. Eu fui jogador dele. Tranquilo. É, prazer. Galera, rapidinho aqui, ó. Pra não interromper o programa, a gente vai responder rapidamente aqui as perguntas. Silvio Maldonado. Salve, rapaziada. A máxima respeito a todos vocês. Aqui é o Silvio da Vila Carrão. Grande abraço. Jefferson Silva. Aline Andrade Campos, jogadora do Tubarão. Pra mim, a melhor jogadora do Tubarão, futsal feminino. Você é zica. Só que ficou enxorando aqui quando eu fiz a filmagem, né? Porque você não meteu o gol. Ficou brincadeira, Aline. Ju, pequena. Boa noite. O Zico Ninja Marquinhos. Só gente boa. Você é monstro, Zico. Tem que trazer essa jaiose aqui. Vai, serve. É nóis. Antônio José Henriquez. Boa noite, patrão. Primeiro de tudo, uma boa noite pros convidados. Será que ninguém o conhece? Ninguém? O Serva é um time muito tradicional, certo? Pirituba, né? Vila Anastácio. Vila Anastácio. Cai mais Vila Anastácio pro Lapa, né? Certo. Mais pra Lapa ali. Certo. Manuel Pereira, que é do Favela, do Elipa, do SV de Osasco. Estava aqui agora há pouco. Sandra Jesus Duval. Boa noite, galera. Boa noite, Sandra. Serva, Vila Anastácio. Esse time é de milianos. Amaral, do Sonabrisa, de Pirituba. Time monstro também. Tem um carinho imenso. Só mandando um salve a essa rapaziada da hora. Zico manda um abraço todo. Respeito total. Sajazi manda um salve show de bola. Valeu, Zico. Alex Lohane, salve. Salve, Amaral. Boa noite. Braz Serafim, Vila Lola na área. Gustavo Yuri, boa noite. Abraço do Canarinho, de São Mateus. Luan Adri, lá de Recife. Boa noite, Fino. Diretamente do Pernambuco. Você é monstro, irmão. O Emerson Silva, parabéns. Valeu. Sabanão, começa nossa caminhada na Copa Alessandro Guedes. Família 19, Jefferson Silva. Gabriele Campos, com corações. Marcos Mota. Salve, rapaziada. Olha nós aí novamente. Família Arvão aí, ó. Parabéns, rapaziada. Tamo junto. Marcelinho B. Neri. Edson Leme. Formou muitos jogadores e pessoas do bem. Boa noite, Aline. Matadora. Time da hora. O Marcelinho Neri. E aqui o Tubarão, André. Boa noite a todos. Serva faz parte da nossa pequena história. Time masculino e feminino do Tubarão começou no ginásio do Serva. E eu falei pro Marquinho que você falou isso na live do Tubarão, André. Aliás, como que é a nossa frase mesmo? Realidade que incomoda? Nós bate em frente. Flávio Felipe, salve. O Olhar da Varja na área. Monstro, fotógrafo monstro lá do MEC, lá da Vila da Paz. Marcos Vinícius, é nóis, fino. Manda um alô ali pra nós do Esporte Clube Simão do Jardim Eledi. Tamo junto. Robson Oliveira, aborante rapaziada. Tá frenético. Eu tô igual o Enéas. Boa rapa, turma da 19. Vamos lá pro que interessa. Quem fundou o Serva? Que ano foi fundado? Por que o nome do time é Serva? As cores, mascote. Tudo ali do fundo do tacho, pra galera saber. Bem afim. Então, os nossos fundadores, a nossa origem é, a maioria é húngaro, né? Porque a Vila Anastácio é a maior colônia húngara fora da Hungria. No mundo. É, fora da Hungria. Foi ou ainda é? É, hoje tem bastante descendente ainda que ficaram lá, né? Mas é... É, miscigenou pra muitos lugares, mas ali ainda é uma... É, é um eduto que tanto que agora nós estamos trazendo de volta... Tem alguma festa húngara lá? Então, o Serva vai começar a fazer. A partir do ano que vem, o Serva pretende fazer umas três festas pra comunidade húngara. Puta, que legal. Com comida típica, dança, doces. Aí lá, com certeza. Temos fazer. A capital da Hungria é Bucarest ou Budapeste? Budapeste. Bucarest é Romênia, é verdade. E Budapeste, na verdade, é a junção de duas cidades, né? Budapeste, né? E o Serva tá sempre postando na página dele sobre história. Você tem já uma ligação legal com o consulado, igual o Sábado falando. É ele que trouxe, é. É ele que tá trazendo. Essa parte do intercâmbio, você tá... É, ele tá fazendo ali. Ontem mesmo era feriado na Hungria, né? Ontem, dia 23 de outubro, é o dia da... Revolução. Da revolução húngara de 56, né? Em março também tem uma outra data, que é a outra revolução. Vocês estão sempre ligados em público. Tudo. Não, inclusive o consulado compartilha, é muito posto. Nossa, muito louco isso. Não é só bola rolando, você vê. É muita história. Não é só bola rolando, não vai? O consul. Talvez tá... Então, ele não tem certeza, porque tem muita festa. O nome dos fundadores, você tem em mente? Não lembra? Não, então, eu não lembro de todos, né? É, que na verdade é o seguinte, o Serva foi fundado, a gente considera 59, mas porque em 59 passou a se chamar Serva. Mas já vinha com outro nome. É, já vinha com o nome de Santo Estevão, que é o santo da Hungria. Certo, padroeiro. É, e a nossa paróquia... E as cores eram as mesmas? As mesmas. As cores, sempre as cores da Hungria. E a nossa paróquia, na Vila Anastácia, também se chama Santo Estevão. E o santo foi fundado em 32. Então, se considerar, o Serva tem, hoje, na verdade, o Serva tem 87 anos. Aí em 59 passou a se chamar Serva. O nome Serva é a partir de 59. Que mês que é que foi fundado o Serva, pelo menos? 25 de janeiro de 59. Só que foi fundado como o Santo Estevão, ainda, nos estatutos, na ata de registro. Em outubro de 59 passou a se chamar Serva, que é a Sociedade Esportiva Recreativa de Vila Anastácia. O escudo aqui, do nosso lado direito, é o do... É o da Hungria e era o do Serva também. Certo, do Santo Estevão. Quando era o Santo Estevão, era esse escudo. É, esse aqui é o escudo número mesmo da seleção. E os fundadores nossos que tem, o seu Lájus Médicos. Tem algum vivo? Tem. Tem o seu Domain, que está vivo ainda. Ele está sempre perguntando. É, ele manda mensagem no WhatsApp, ele tem 82 anos, manda mensagem no WhatsApp. Não, ele mora em Alphaville. Acompanha-me na internet, né? Sempre que está acompanhando, ele posta muita coisa no Face, tudo o que está acontecendo. O cara deve ficar emocionado. O evento, a saída, os jogos. O seu Domain, o seu amigo. Tem que assistir essa live, inclusive, depois, né? Um abraço aí, Sandrinho. Nós estamos aí, viu, Negão? Estamos aí, Negão? Estamos juntos aí. Família, deixa eu só ir respondendo para não acumular muito. Fica tranquilo. A gente faz essa interação. A gente está espalhando o link aqui. Gabriel, Milazotto. Salve, Ninja. Boa família. Tá bombando, hein, mano? Convida nós para essa festa aí. O pessoal do Arvão de Taipas, que é aquela galera ali. Eu fui fazer uma live lá no Morro de Taipas. Ave Maria. Salve. Pesado. Avalanche. Loucos do Morro. Rapaziada do Servo Anastácio, já fiz os eventos lá. Gente da gente. Um abraço para todos. DJ Celsinho, do Águia Negra de Perus. Monstro. Boa sorte. Rumo ao bi. Abraço fino, abraço a todos, rapaziada aí. Rodrigão, Arsenal do Centro. Vai ganhar no domingo, no Arrua Javari. Vai para a final de Jogos da Cidade, no Paquembu. Estamos fechadão, Rodrigão. Certo, Arsenal do Centro. Está daquele jeito no Vida Louca aí? É. Está ligado, né, mano? Eu vou sempre continuar gostando de todos os times. Os caras podem não gostar de mim, mas... Mano, um beijo no coração. Alan Souza. Boa, rapaziada. Ótima live. Deus abençoe a todos. Priscila Lucas mandando parabéns aqui. Ju Pequena marcou. Marco me ajudou muito quando comecei a treinar no time feminino. Legal, Ju. Ah, Ju. Muito feliz em jogar para vocês. O Marcelinho Nery. Beijão. Luciano Santos. Amanhã tem jogão. Sexta sem freio versus Serva. Um abraço para todos. Luciano. Sexta sem freio é um time que eu adoro também, mano. É um time... Mil grau, mano. Mil grau. Cadê o Natinha? Eu sou da Natinha. Léo Didião. Eu sou da Natinha. Maurício. Vocês são monstros. Alexandre Alfano. Boa, Fino. Boa, rapaziada. O Serva. Alexandre Alfano, que é lá de Francisco Morato. Um abraço para o presidente Maurício aí também do Sexta sem freio. Ó, Rubão. Salve, Rubão. Família, Esporte Clube. Bons de Copa do Tabão da Serra. Salve para a família Serva. Fino, festa de diretor. O Yuri está chegando, 22 do 11. Vai jogar do meu lado. Vou te consagrar, irmão. Paradão. Vamos lá da cá. Certo, Rubão? Boa noite, rapaziada. Wellington Rodrigues. Everton Silva. Boa noite, rapaziada do Ben. Ô, irmão. Que legal que está essa live. Fabiano Rempart. Salve para o time de handball. É, o Fabiano é novo, né? Caralho, mano. Tem time de handball, mano. Aí, o Fabiano. Segura essa. É, o Fabiano. É, o Fabiano. Mano, goleiro de handball é pesado. É, o Fabiano. É, a nova ideologia. Jogão. É. Que legal. Mas acompanha também o time do handball na vai na torcida. Vou fechar com vocês para fazer uma live de hand. Legal, isso. Pode trazer os meninos aqui. Ele vem também. Prazer também. Vem, vem. Vem o Igor, vem o Fabiano. Vem. Sensacional. Os caras são sensacional. Carlinhos Negreto. Parabéns, Serva. É uma raiz. É, presidente. Eu não vejo. É, presidente. É, presidente. É, presidente. Eu não vejo. Eu não vejo. É, presidente. Eu não vejo. É, presidente. Marquinhos, Nikimba, Edson e Ninja. Cezinha do Fitsal, cinquentão. Cezinha é nosso jogador também. É, jogador dos velhos. Caralho, Fabiano. Que legal que você é goleiro. Eu fui goleiro de handball no colégio. Lembra que não tinha Copa da Nápis? Mano, foi só um jogo. Aqui não vai dar para esse cara não, hein? Do handball, hein? É. É, tem que fazer mais um, né? Não, dois sofás. Esse goleiro de handball é pesado. É, o Igor é. Tem que ser foda, mano. Só o Igor. O Ítalo cabe nos dois. Aí a família casaca mandando um abraço também aqui, ó. Bom, vamos lá. Coisa da Hungria. Servo, quer dizer, sociedade esportiva. Recreativa de Vila Anastase. Certo? As cores, tudo padrão. Mascote é novo, Mascote. É, deixa eu só falar mais um fundador que se não... Já me mandaram mensagem que esqueceu do meu pai. Não está esquecendo do meu avô. Não, ó. Seu Naji, seu Lars Férez, o seu Domain, seu Américo Tchengli, seu Antônio Duz. Eu vou esquecer vários nomes. Me perdoa. Uma colônia húngara. Pessoas novas ali que vieram da guerra, certo? Ou filhos de fugitivos de guerra. Que é o meu carasso. O meu bisavô alemão também. Pegou o bagulho deles e jogou. Deveriam ser amantes do futebol já desde a Hungria lá. Com certeza. E a Hungria, na época, tinha um tal de Puskas. Que hoje tem o tal do prêmio Puskas. O cara foi um dos maiores jogadores da história do futebol, pra quem não sabe. A Hungria foi vice-campeão mundial em 54, perdeu a Alemanha num jogo polêmico com o do Estado. Porra, uma das maiores seleções da história do futebol, aquela Hungria de 54. Vocês pensam que não é estado de brincadeira no bagulho, né? Os húngaros são... Na Hungria... Mano, que loucura. A festa dos caras é... Mano, de arrepiar mesmo. Então, em domingo, em comemoração ao dia da Revolução da Hungria, o Cervo, o veterano do nosso 50 anos, nós vamos fazer um jogo contra a co-irmã, também de origem húngara, que é o União Cultural 15 de Março. 15 de Março. Lá em Osasco, que eles também são. Onde vai ser o jogo? Lá no campo deles, lá beirando a Anguera, perto do SBT. Perto do Corintinha do Piauí. Isso, isso. Super do Corintinha do Piauí. Convita a galera, meu. Que horas que vai ser? Vai ser 11 horas. Puta, que legal, meu. 11 horas o jogão. Em Março, na Hélia, fizemos um jogo com eles. Foi um jogão também. Acabou empatando. O Sidney jogou esse jogo também. O Sidney é família Cerva também. Cervos. O Sidney tá com nós desde moleque. Ele saiu do Cerva pro São Paulo, né? Muito obrigado, Sidney. Por ser São Paulino, por sua causa. Miller, Careca, Silas, Pita. Quando eu vejo hoje, mano... Você que é São Paulino, filho? Os caras e o Pereira na zaga do marinho. Tivemos lá também o Fumê, que foi a ponta-direita. Fumê. E antes... José Roberto. E antes nós tivemos também o... Caramba, esqueci o nome. Que era... Ele que chamava Aritana. Eu lembro dele. Nós tivemos também o Pedrinho, que foi a ponta-esquerda do Santos. Saiu do Cerva também. É, sai do Cerva. Hoje tem algum moleque que já tá despontando pra ser um futuro jogador profissional de destaque? Então, aqui a gente voltou com o campo e com a base. O campo nós voltamos pra uns quatro anos. E a base de futsal nós voltamos esse ano, né? Mas você vê, na base do feminino, na base do feminino nós já mandamos uma menina pro Juventus. Então o feminino tá sendo um carro forte hoje. É, porque a gente montou o feminino assim... Muita gente achou que não ia vingar, né? Acabou vingando, vingando, né? Tomando uma proporção que a gente não esperava. E um ano depois nós montamos o handball. Também achamos que não ia vingar. Hoje o nosso feminino tem sete anos, o handball tem seis. Vocês já tiveram algum outro esporte, basquete? Vôlei. Vôlei? Vôlei. Que legal. A década de setenta anos. E basquete nós não temos, mas temos a sexta. Porque minha filha é jogador. Boa noite, Fino. Um salve a todos. André da Zona Norte. Grande André. Alan Souza. Esse museu é impressionante. Sem palavras. Obrigado, irmão. Mano, é o que eu falo. Aqui não é papo furado. Aqui o bagulho é... É o preto no branco da história dos times, mano. Juninho Rocha. Boa noite, Fino. Um abraço a todos. Admiro seu trabalho na Varza, mano. Eu não conheço você pessoalmente, mas você é o único, mano. Encosta. Vem me conhecer. Vem conhecer o museu, irmão. A hora que quiser. Perto do metrô Butantã. Fino representa a nossa Varza. Valeu, Geilson Silva. Bom sucesso do Baronesa de Osasco. Romário Oliveira, meu parceirão monstro. Boa Fino. Boa família Serva. Vila Anastácio. Estamos ligados, Fino. Boa sorte pelo Mary Jane aí contra o Lago da Pobre, irmão. Torço por vocês. Edson Ramos. Salve, Marquinho. Salve, Ninja. Coroné. Assistindo e privilegiando nesse grande momento. Salve, Serva. Coroné é o quê? Coroné é o quê? Coroné é o quê? Coroné é o veterano, zagueiro. Zagueirão. Xerifão, pelo jeito. Nós jogamos contra o Bom Sucesso faz 15 dias. E o Jô Peruz? Jô Peruz é muito. Jô Peruz do Corgo. Agora vai trazer o Guarani da Vila Mazé. Sexta-feira que vem. Você é professor de verdade. Varziano original. Grande. Melhor programação da Varz. Obrigado. Tamo junto, Jô. Mano, ouvir isso de você. Você é louco. Só engrandece. Vamos trazer o Veterano do Serva Anastácio para jogar contra o Veterano do Largo 13 Peruz no CDM de Peruz e o Celsinho. Vamos marcar. Por que vem esse ano já a nossa agenda. Nós jogamos domingo agora. Depois jogamos em novembro. Nós vamos jogar em Tuiuti, perto de Bragança. Dia 10 de novembro. Vamos levar os dois motores. Veteraninha. Aí nós encerramos dezembro. Dia 1 de dezembro nós jogamos contra o Flamenguinho de... De... Do La Maria? Não, da... Não, aqui em São Paulo. Não é Taipa. Acho que é de Peruz ou Pronto da Rocha. Pronto da Rocha. É um time antigo também. O Largo 13 Peruz também é time massa. Vamos marcar, sim. Ney Calixto, meus parabéns, cara, pelo seu trabalho. Obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Salvei, Fina, nós, mano. Botafogo Jardim Record, tá bom da serra. Valeu, Ed Rocha. Tamo junto. Boa noite, Fino. Boa noite a todos os convidados. Família IDM na área. Tamo junto amanhã jogamos. IDM, 9 de julho, pela Copa da Paz dos Campeões. Boa sorte, IDM. Vem aí a festa de 20 anos do Unidos da Vila. Futebol Clube Osasco-Erington. Trinta do onze. Vamos ver se a gente consegue encostar. Mas vai ser uma grande festa. Everton Silva, o melhor programa nas nossas noites. Fino é o Museu da Vars. Obrigado, irmão. Papo Stéfano, um dos maiores jogadores da história da Vars de São Paulo. Boa, rapaziada. Coisa linda, irmão. Ótimo programa. Valeu, irmão. Rapaziada, mil grau. Parabéns e boa sorte nas semifinais da Copa da Paz Veteranos com Cidade Tiradentes. Vanderlei Barbosa. Parabéns, Marcos e Edson, pelo trabalho. Tamo junto. Borba. Eduardo da Coab Carapicuiva, sempre junto com o Fino. Valeu, irmão. Você é monstro. Boa, Geilson. Dé Silva. Boa noite. Um abraço à família casaca. Aqui a gente já foi. Obrigado pela presença do meu jogo. Domingo, Francisco Canuto. Tamo junto, irmão. Duda Dávila. Obrigado por ter postado nosso vídeo de samba, sábado dia 26. Duda, sou Dávila na final. Moleque Travesso, amo vocês. Mas eu sou aqui, Oeste, Osasco. Não tem como negar. Tamo junto, Duda. Dávila. Final aí da Martins. Boa sorte. Boa fine, galera do Serva. Marquinhos Moraes, lá do Palmeirinha, do Morro do Piouro de Guarulhos. Mano, é isso, mano. Estaremos lá, Romário, se Deus quiser. Tenho 42, irmão. 42. É que eu sou bonitão, mas eu não pareço, né? Fino, meu parceiro. Tamo junto. Gostei. Os caras não ficam só no futebol. Tem outros esportes. Mano, mil grau. Essa do handball, mano. É diferenciado mesmo, mano. E carnaval também nós temos. Vamos falar já. Fino, convidado para domingo na Copa Recanto. Obrigado, irmão. Sem dúvidas, Museu da Varza. Só história bacanas. Borb, Eduardo da Coab, de Carapicuíba. Fino, muito fera. Obrigado, irmão. Obrigado a todos vocês que estão prestigiando aí. E quem é de verdade, sabe. Diego Lopes. Rapaziada do Serva, show de bola. Grande time, rival e ao mesmo tempo parceiro do Rompe. Grande Rompe. Diogo, você é monstro, Diogo. Boa, Fino. Pitbull, casarão. Quem é, sabe. Grande casarão do Inocópio Campurino. Então vamos lá. Vamos ao ar. Nisso, anos 60, anos 70, não dá para a gente lembrar muitas coisas. Vocês vão remeter, assim. Mas, assim, já tinha títulos naquela época que não tinha muitos campeonatos. Não, não tinha muitos campeonatos. Então, o nosso auge mesmo no futebol foi a década de 70. Foi o Dente de Leite. Ali. É. O Dente de Leite. Gama muito campeonato. Os Def. Os Def. Quem tem hoje na faixa de 50 anos, 55 anos, lembra bem o que era o Def. O campeonato do Def era tipo essas copas monstros que tem hoje. O BNH jogava muito aqui o clube do BNH. E o Seva foi tetracampeão. E quem ganhava o Def disputava o estadual, né? O estadual, nós somos campeão também, né? Do estadual. Contra o time do interior. E o tanto que nós somos, na revista Placar, eu tenho exemplar. Eu colecionava o Placar. É, então, a revista Placar saiu. Descudinho de botão, tudo bem? Saiu, assim, uma rochete nossa, assim. Um campeão contra 1.622 equipes. Puta, teve essa matéria, meu Deus? Deve, teve a... A pena que a gente não tem mais a revista, mas eu tenho só a revista. De que ano que era? Foi 78 ou 79? Mano, não tem a revista, né? Busca depois do programa no Google. Busca, né? A gente busca lá, mano. E depois... Consegue achar ainda. Consegue reggae, tudo, né, mano? E depois o campo parou. Porque aí acabaram os campos lá, nós fomos jogar na Maisena. Sim. No campo da Maisena, que era... O Servantus que nos deu o PT, teve aquela tradição de jogar muito no interior? Tinha, então, nós chegamos a jogar até que eu tá caldense. Que legal, a foto de caldense. Esses dias nós postamos uma foto... Verde, branco, caldense. Que de 1964, eu acho que é a foto. Que legal, mano. O Servantus que jogou e ganhou da caldense. Nós postamos um TBT de quinta-feira, né? Tá. Então, já que nós falamos da caldense, com todo respeito, que é um grande time de Minas, mas nunca vai chegar próximo de um outro time que a gente vai falar agora, que ontem perdeu de 5, mas... Vocês jogaram contra o Grêmio. Jogamos. Conta aí essa história aí. O Servantus que foi lá no Olímpico Monumental, antigo Olímpico, lá em Porto Alegre, jogar contra o Grêmio. Como que aconteceu isso tudo? Então, foi o ano que nós somos tricampeão do DEF, e o Servantus ganhou o prêmio, né, de jogar no Paraguai contra o Olímpia. Caralho, defensor de outro chão. Jogamos contra o Olímpia e jogamos contra o Grêmio, né? E é bom, pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, que hoje o Servantus cobra as notas escolares, né, dos atletas, de categoria de base. Se não tiver nota boa, não joga. Só treina. Não, sempre cobrou. Tanto que nesse jogo do Olímpico, tá, o Sidney que chegou, nossa maior estrela, que chegou na seleção, o Sidney, o Morto e o Renato não estavam com as notas boas na escola, não puderam ir. Tá, merda, né? O Sidney já não gostava muito de isso. Não, ele tinha, é que o Servantus era rígido. Foda em Sidney. Mas tanto que, às vezes, não foram jogados. O Toninho não cola, não serve? Não, o Toninho, não. Certo. Tanto que eles não foram pra esse jogo em Porto Alegre, mas eles foram com a seleção paulista, que eles estavam todos convocados pra seleção paulista, eram os três. Tá, então? O Renato não é o Pémurcho, é o outro Renato. Não, é o Renatinho nosso, o Renato Sidney, tá? Será que o Sidney vai assistir? Ah, depois... Sidney, lembra de nós, mano? Você fez um vídeo com a Bela lá do Vila Morsi, encosta ele uma hora, caralho. Pra nós bater um papo, mano. Você foi um dos maiores pontos esquerdo do futebol brasileiro, mano. Ele teve que cortar, que bagulho é louco, né, mano? Né, em 86? Mas ficou que bom. Ficou quem? Ficou o Éder, né? Ficou, é. Em 86 foi o Éder. O Sidney, o Renato, o Gaúcho, o Leandro, e foi tudo cortado. O Pelé era foda, bom? Vamos lá. É. Então o jogo contra o Grêmio foi da molecada. Foi. Certo. Isso, foi a molecada. Foi um prêmio, né, que não ganha. E depois o Olímpia veio jogar com o Servo aqui em São Paulo. E era o Paraguai pra cá? Jogaram o campo e jogaram o salão. O time do Olímpia. Os maiores times do mundo, o Olímpia, também. É, então, e legal que você vê, naquela época tudo era difícil. Até foto, né? Até foto era difícil, né? A placar é o único meio de divulgação do futebol. É. O Juca que foi... Nós temos o Servo, o Servo realmente sempre trabalhou a categoria de base, né? As estrelas são todas, então, das categorias. Todas as categorias. As antigas. As amarelas são os quatro, os quatro DF. A amarela maior é o estadual, que nós somos campeões estadual. Conta quem que foi o título estadual. Pô, agora eu não lembro. Eu ia mandar mensagem pro Renato hoje pra perguntar e esqueci. Depois a gente passa. Mas se tiver alguém assistindo aí, o Marcelo, o Edson, que é isso. Manda pra nós, manda pra nós, por favor. Manda mensagem. E essa vermelha, essa vermelha foi um campeonato em 2001, que nós montamos um time. Esporte. É, o esporte. Nós montamos um time pra disputar um torneio que tinha times da América do Sul. O torneio aconteceu perto de Piracicaba. De Varz. É, de Varz. E o Servo acabou sagrando campeão. Ah, é, cara? É pra diversos casos? É, em Capivari. Eu sou um campeonato. Tinha time da Argentina, do Chile. Que louco. Só que tinha um amador. Só. Esses garotos de quem, lembra? Não, também não lembro a história. Mas garotos de time estrangeiro. É tanto jogo, é, afinal foi. É tanto jogo. E tanto que hoje mesmo eu tava falando com o treinador desse time, que ele levou o troféu pra casa e até hoje não trouxe. Porra, mas e ó. Leva pra sete troféu, mano. Ó, Igor Soares, obrigado. Claudio Freita. O Inga é jogador nosso também. Thiago Carmo. O Sérvia é grande demais. Faltou o Sandrinho no grupo aí. É, eu fui terceiro colocado no DF de 2012. Peraí. É, Jorge Bruder versus Portuguesa. Disputaram a final. Português campeão. Detalhe, não entendi nenhum jogo. Enquanto o meu time chorava porque não foi pra final, eu dava risada. Não deixaram eu jogar. Cê é foda, hein, Flavião? Vanessa Rafael. Salve, serva. Sessenta anos de tradição. Ó o Natinha lá do Sexto Sem Freio, monstro. Sérvia Show, celeiro de craques, exemplo de disciplina. Claudio Freita, não, Freirat. É, chama nós pra fazer uma batucada o Marcos aqui. Que eles têm lá a torcida do Arvão lá. Ah, é? Marcar, né? Tem a bateria lá, o bloco, tudo? Não consegue. Tem, é porque o presidente nosso também, ele é membro lá da... Da escola de Sambado, do Dragões, da Dragões. Abraço, família Cerva, Igor Soares, parabéns, rapaziada, Thiago Galdini, 2002, Felipe falando. Tite Maloca, Jardim Campinas, Ana Sul, grande Tite. Boa Fina, abraço a todos, admiro seu trabalho na Varza, mano, não conheço. Ah, o Juninho já tinha falado essa. O bagulho misturou tudo, a porra das mensagens, mas firmeza. Vamos lá. Maior artilheiro da história do Cerva. Tem bastante. Alguns grandes matadores, então. Tem, tem bastante, mas tem um. Mas tem um que fala que ele é o maior goleador da história do Cerva. Ele fala. Ele fala. Mas não comprova. É o Ratinho. Ele fala que ele é o maior goleador da história do Cerva. Ele é... Só que ele também é um dos maiores mentirosos. Teve vários na história do Cerva. Tivemos o Sonny. O Sonny que era matador pra caramba. Tivemos o próprio Sidney mesmo. Metia gol pra caramba. O Ralf. O Edson, que o Edson mandou até mensagem. O Edson Lê. Tem várias épocas, né? Teve. Nós tivemos, não é bastante? O Claudio mesmo. A categoria de base, como foi um dos grandes carros-chefes do time, quem foi um dos moleque aí que metia gol pra caramba também? Então, o Fidelis até. O Fidelis pediu pra contar. Não, quer nem passar. Tirei pra contar uma história dele aqui? Não esquece de falar. Ele vem enchendo as fotos de lá até aqui. Quando vocês verem aí, ó. O Guilherme Tico. O Guilherme Tico do Sonnabrisa mandando um grande abraço. Falando que o Cerva também é muita tradição. Enquanto ele tá vendo aí, vamos mandar já um salve. Um salve pro rapaziada do Sonnabrisa. Um salve pro rapaziada do Praça de Pirituba. Um salve pro Sajás. Um salve pro rapaziada do Santista, do São Carlos, do Curitinha, do Piauí. Um salve pro rapaziada do Rombi também, que é parceiro a nossa também. Um salve pro meus meninos do esporte lá, meus jogadores lá. Tem que mandar um salve pra eles. Tem que mandar um salve pro Nilce pro Nilcão, que é da Varsa. O Nigo tá em todos os campos da Varsa aí. Ele tem rodinha no pé. De manhã ele tá na Zona Sul, à tarde ele tá na Leste. À noite ele tá na O.S. Sabe quem é um cara que é muito bom e fera também? Que tá lá no Real Nardini, o Silvio Bartolomeu. Mandar um salve também pro Mike, pro Tatar, lá do Sonnabrisa também. Que trabalha comigo também, os caras também é monstrão também. E o Tico, tá feliz com o seu Mengão, né? Chegou o momento. O astral tá todo favorável. Aquele astral que no futebol a gente sabe que não é só bola. É espiritual também. Tá todo mundo num momento igual, bom. Até dos pessoal lá da faxina. Mano, o bagulho é louco. Quando eu erra, dá certo. Então, vai levar tudo. O treinador nosso do handball, o Marcelo, ele é flamenguista fanático. Ele é carioca, né? Ele deve estar feliz da vida. Assim, a gente sabe o que é o futebol. É as fases que, se não aproveitar... O Fidelis pediu pra contar um jogo. Um jogo que ele fez dois gols de bicicleta no mesmo jogo. Contra o Mangue da Vila Madalena. É verdade, seu Fipan. Aí... E ele falou que o Ninja jogou. Aí é o seguinte. Você tá... Vamos lá. Dois gols de bicicleta no mesmo jogo. Ainda mais contra o Mangue. Tava o Fidelis, Ninja, Pedro Paulo, Quinho, Pinha, Leonardo e Daniel. Mas pergunta pra eles se foi esse jogo que eles tiraram as invictas do nosso. As 62 invictas lá. Ele fez dois, desperta, mas eles perderam. Eu acho que nós perdemos esse jogo. Eles foram... O Mangue sempre vinha quando a gente estava com muito tempo de vitória. O João vinha e marcava um jogo com nós. Não tinha jeito. No nosso caldeirão lá, que o nosso ginásio é nosso mesmo. É um caldeirão. É, ele é particular. Ele não é da prefeitura. Ele é do time, é do legal, meu. O Seba tem o ginásio dele e nos fundos, na outra rua, o Seba tem um outro imóvel, uma casa com três contos, um salão. Que hoje tá alugado. Não, hoje tá alugado. Mas era tudo emendado. Mas o ginásio serve pro futsal e pro handball. Pro handball. É que pro handball a gente só joga, porque a quadra é pequena pro handball. É pro handball, né? Passa de contato, né? Mas já tá bom pra caramba. Tá, bom. A gente não paga aluguel, né? Mas tem a manutenção. Falando do João, aí o João, quando já tava no Sem Querer, ele mandava nos anos 80 busão aqui, uma vez por ano. Dois busão, pegava a galera daqui. Pai, sempre, sempre por gostos de festa do João. Salvamos lá pro João. Mil graus, João. Nós chegamos a ficar no futsal sem partida invicta, 110 invicta. Fava dois anos seguidos invicta. Você chegava a jogar onde é o Carioca Clube agora em Pinheiros ali? Que ali era um ginásio monstro. É, na Teodóia Sampaio. E você sabe, filho, pelo fato da gente ter a quadra, a gente jogava muito pouco fora. A gente recebeu os times. Aí depois, mais uma vez, nós começamos a disputar bastante campeonatos fora. Nós ficamos muito imparados a disputar o campeonato. Em 2015, nós começamos a disputar a Liga SP, futsal. Não tinha o campo ainda, né? Não tinha voltado pra equipe de campo. E aí começamos a disputar pra gente sentir, né? Mas aí, como a nossa quadra acabou ficando com as dimensões pequenas, né? Porque no passado a nossa quadra era tamanho oficial mínimo. Tá. Quando a lateral era com a mão. Aumentou, sim. Então, e hoje é muito contato, né? É. Mas, é a quadra do... É, não. Quando a gente entra em campeonato, que é mandante, quando é visitante. Tem time que mexia. Ah, quando eu falei, é pequeno, mas é nosso. É libertador. É, não é? É nosso, velho. Só tô atentando aqui pra um detalhe. O mascote é recente. Ah, sim. Mas é uma homenagem a um cachorro que só existe na Hungria. Isso. É, o mascote, a gente nomeou ele em 2016, tá? Quando eu falo a gente nomeou, é porque... A diretoria não é um consenso, sabe? A diretoria de patrimônio, inclusive, né? Pra autorizar. Essa mascote é a seguinte, a raça dela é a raça de cachorro, o Puli. Chama Puli. Puli. Só tem na Hungria. Só tem na Hungria, né? E essa semana eu descobri que tem um rapaz aqui no Campo Belo... Que tem uma Puli. Que tem um macho que ele trouxe dos Estados Unidos. Até eu fiquei de conversar com ele pra ele levar no servo um dia, né? E essa mascote em especial, esse desenho, foi um artista plástico húngaro que criou esse desenho e ele concorreu pra ser a mascote da Euro de 2005, que seria na Hungria, não mais um país. Que não foi devido a guerra. Acabou não acontecendo, né? A Euro lá. E quando o cônsul, o cônsul de Brasília, entrou em contato, ele falou pra mim, ó... Eu perguntei pra ele, né? O que a gente poderia usar de mascote pra ter a ver com a nossa origem, né? Só pra colocar o mascote, por colocar, né? Super inteligente. É assim que tem que ser, né? Pode ter a ver, né, com a gente. Cada um, mas... Mano, eu vejo camisa, mano. Os caras põem Cristo na frente e os metralhas nas colas. Agora é louco, mano. Agora é louco. Mas cada um, cada um, mano. E a nossa mascote, ela tem a ver... É toda tradicional. Ela tem a ver com a nossa história, né? Com a história da Hungria. Fala nisso, mas teve uma Eurocopa na Hungria recentemente, não teve? Na Hungria e... Ou não teve, mano? Não, não teve. Era essa em 2005. Acabou, né, não aconteceu. Recentemente na Hungria teve algum evento, mano, se não me engano, de futebol. Não, eles têm lá as eliminatórias, né, que estão tendo, né? Sim, mas... Esses dias a Hungria perdeu para a Croácia, né? A gente também acompanha, a gente divulga na página do Servo. Quiser saber da Hungria, segue a página do Servo. Rapidinho, ó o Zésio Machado Servo. O Zésio é comandante do bar lá na quadra. Zésio, abaixa a cerveja, viu? Zésio, manda em casa mais deixar a tua gelada para nós lá, Zésio. Abaixa a cerveja, o valor da cerveja, entendeu? O Zésio é o vice-presidente. Legal, Zésio. O Max falou assim, calma que na final cria o River. Legal, o River é monstro, mas a fase é do Flamengo, mano. O bagulho é difícil, é aqueles bagulhos, mano. Olha o Day de Babes. O Day de Babes, mano, é um senegalês que joga no Arsenal dos Centros. O cara é muito inteligente. Já vi a matéria dele. Você é louco, mano. O Balotelli joga demais, negão. Você é diferenciado. Você era para ter uma seleção profissional, mano. Olha o Vic Vic da Vila Prudente, fez aniversário aí, grande Vic Vic. Segue o vice, porque ele... Ah, não. Eu não vou ficar falando de futebol profissional, não. André Tubarão Branco. Cadê o Sanches e a Bia? Uma das nossas primeiras goleiras emprestadas do Servo. A Bia não veio... Ah, o Sanches é o Alex. Ele chegou... Ah, a Bia não deixou ele vir, para resumir. Pronto, pronto. O cara em casa. Frank Rocha, salve fino. Manda um salve para a rapaziada. É o Winter, porra. Olha a camisa do Winter, da Vila Natal ali, monstro. Nica, falando aqui com vocês. Bom. Grandes goleiros. Grandes goleiros do time. Não, não foi eu não. Não foi eu não. Nós tivemos... Nós tivemos... É bastante, pô. Nós tivemos uma escola de goleiro, né? Nós tivemos, inclusive, um goleiro que foi profissional, o Muca, né? O Muca jogou no... Jogou no Lapianinho, para quem não sabe onde hoje é o mercado da Lapa, era no futebol, né? Tinha o Lapianinho, o Muca se profissionalizou lá, depois acabou jogando no 15 de Piracicaba. Os sobrinhos do Joaquim lá, Barão Serra Negra, 15 de Piracicaba. É. O maior time, desculpa, dá só uma cortada, na Lapa, na história da Varda, assim, maior que eu digo em história e talvez em títulos é os 11 garotos? É, porque... É... A gente... Como o Seba ficou parado, né? Um tempo, né? De disputar, tá? A gente acabou ficando... A gente não deu sequência... No campo. Na molecada que saiu do Leite de Leite, continuar na categoria esporte, né? Que talvez o Seba tivesse sido o maior ganhador de título, né? Da região, se mantivesse... Mas como a maioria daqueles moleques também viraram profissional, eles não iam ficar jogando na Varda, né? É, então tem todo um histórico de revelagem dos jogadores. Tem, tem. Mas assim, eu digo assim, mais Lapa, porque vocês... Vila, Anastasia, vai validar a família. Mas eles ou não, mas eles ou não é assim, né? Eu acredito que sim. O 11 é um time muito tradicional lá, né? Tem o 11, o Corinthians do Piauí, o Fluminense da Jaguara... Tem, tem bastante time, né? O Sajazzo, o São Carlos, o Santista... Porque ali é colado, né? É tudo junto. Tudo colado, é um doador. Inclusive, hoje está tendo treinamento de goleiro lá no Seba. Treinamento de goleiro. Específico de goleiro. Porra, mano. Mas tinha que conhecer essa história. Vocês são privilegiados, viu? Vocês agora que estão em 24 aí, estavam em 38. Porque a história é monstra. Não é só várzea, não é só bola rolando. E os goleiros, então? Os goleiros, então, o Muka e o Marcos Garça, né? E os que foram profissionais, né? O Marcos Garça foi antes do Sérgio Nery, né? Isso, isso. Naquela época ali. Ele ficou 10 anos no... Foi a transição entre o Neneca, campeão brasileiro de 18, e o Sérgio Nery, vice-campeão de 18. Exato. O Marcos Garça foi um... Mas nós tivemos o Maia, um goleiro monstro que o Seba teve. E de Salão. Então, não. O Maia tanto foi no campo como não é no Salão. É, tivemos o Maia, tivemos o Maurício, tá? Recentemente, né? Mais recentemente agora. O André, o Nora, o Paulinho. É o que jogou ontem. É. Tem o Rude, né? O Rude jogou ontem. É, o Luiz Fernando. Não passa tanto. Tivemos... O Maurício não mostramos, né? O Maurício Davad jogava para o Classeado. Aquele que era da Bordom que veio jogar para o Maurício. O Claudinho. O primeiro quadro. Nós ficamos com 53 partidas invictas com esse time. E jogou no Classeado lá fundo, né? Ele mesmo. E não podemos esquecer de falar do Cristo, hein? Senão o Cristo vai ficar bravo. O Cristo, o Cristo foi um dos maiores goleiros nós. O Itamar também chegou. O Itamar também, o Itamar. Grandes goleiros. E o nosso goleiro atual agora, do Master Bowl... Paraná. 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 O Carlinhos também. O Carlinhos também jogou muito tempo com a gente também. Grandes treinadores. Antes de campo, antes de salão. O nome do servo, até o seu Orestes. O seu Orestes não é. Falou de servo. É, falou do seu Orestes. Tiveram vários, tivemos vários, né? Assim que colaboraram. O top mesmo. Mas o nome mais lembrado, o que foi o mais vencedor, foi o seu Orestes. O seu Arnaldo. Tá um gravo, hein? Como ele gostava de jogar. O seu Abude também. A gente joga na base do... O seu Abude, Chico Rolo, o Flavinho Pessante também. Tudo jeito, né? Todo mundo colaborou. Desde a origem também. É, da antiga. Porque o difícil, filho, é o seguinte, que nem nós hoje, que nem hoje nós temos dois treinadores no feminino que tem crepe, né? Que é o professor Rodrigo e o professor Cláudio. Eles têm crepe. Então, porque hoje tem campeonato hoje que exige o crepe. Sim. O treinador, né? O senhor treinou o campo também? Não. Só o salão. Só o salão. Legal. Ele chegou ao cuidado de um time de 1985, que a gente tinha, que eu até jogava. Nós tivemos o seu Carlos Ribeiro também, que foi treinador da gente. Então, tivemos bastante gente, mas assim, o nome, você fala, observa, o treinador, todo mundo vai falar do seu Orestes e do seu Arnaldo, né? Mas teve muita gente, porque como é um clube, né, que vive de abnegação, né? Você depende disso. Você tem muita gente que fala. Sempre vai estar renovando, sempre vai estar entrando mais gente. E sempre tem os cornetas também, né? O cara não quer pegar para cuidar, mas quer cornetar o cara que está cuidando. Isso, é verdade. Isso tem em todo canto, né? Se não tiver também, não tem uma inspiração. Não tem de onde você falar a puta. O cara está falando, mas tem alguma... É o oxigênio que a gente precisa para tocar. Agora, calma que lá vem polêmica. Marquinhos já jogou em tudo aqui na quebrada. Sajás, São Carlos, esse é monstro, Zico falando. Ronaldo Fernandes, lá da Domingo Esportivo na área. Agresti, Vargem Grande Paulista. Faz um campeonato de futebol de salão a céu aberto, a moda antiga. Nas quadras ralacoco mesmo. Em Vargem Grande Paulista? É, em Vargem Grande. É Pé de Cotia, né? Então, eles têm um monte de time bom e feminino também. Legal o trabalho desse jovem aqui, o Ronaldo. Mas tem bastante... É o Ronaldo de Vargem Grande? É, é. É o treinador? É, é. É o professor Ronaldo, ele que tem o time feminino. Não, então acho que é outro, né? Ele faz só a comunidade agresti lá mesmo. Tá, tá. Tiago Galdini, time de coração. Abraço do Jacó. Jacó. Salve fino, mando salve o Interpoa. Zezo Machado, Fala Líndia. Alex Stratorsky. Salve fino, Resenha da Hora. Manda um abraço para todos do Servo. Abraço fino. Xeixa, Corintina da Vila Piauí. Manda um abraço para o seu irmão também, para o Xim aí. Titi, vocês são monstros. Melhor programa da Varsha, obrigado. Estamos no ritual. Valeu, unidos da Coab Carapicuí. Coab 5, tamo junto. Quando a gente tem um time, quando a gente tá na Varsha, quando a gente quer ganhar, lógico que se ganhar ou perder, tá, mano. Mas a gente quer ganhar, ninguém tem um time lá para perder. Vai se criando alguns times ali que vai jogando mais de uma vez, de duas vezes. O rival. Quem que é, saudavelmente falando, o maior rival histórico do Servo? Aquele time gostoso de jogar. Não de briga, mas que hoje é eles. Então, nós tivemos aqui no futsal. Para cada um aí, vamos lá. No futsal, que eu lembro a maior invalidade que nós tivemos foi o Dunga. Certo. Que é de lá também. É, dali da região, né? O Dunga. Depois, na geração que foi mudando, né? Nós tivemos no Mangalote, o do Peru, que também era um time rival da gente. De Salão. É, no futsal. Agora, recentemente, o Romp. Tem o bolistano também, né? É, o bolistano. Bolistano no campo. Então, é. O arsenal de Itaipas. O Romp, o arsenal de Itaipas. Quem mais rival? O Monteveres de Osasco. O Romp seria hoje. O salão seria o jogo que... Virou amigo, né? Virou amigo. Mas um jogo diferente. Mas nos primeiros jogos, sempre conturbado, embaçado, discussão. O problema do Romp é que 90% do jogador que joga lá, joga aqui. É. São quase os mesmos jogadores. Sim, mas é um jogo diferente. É. E no campo? Então, não... Não chegou a ter um... O campo ficou parado bastante tempo. O bolistano, né? É, então, é que o campo, na época, né? Daí, de Leite, tinha vários times, né? Assim, que jogava... Mas teve alguns jogos que foram, assim, marcantes contra o mesmo time, mais de uma vez. Então, tem aqui, pô, o cara exato, pra falar isso, seria o Renato. O Renato sabe placar do jogo, o dia que foi o jogo. Mas tinha, pô, na época, tinha até a polícia militar. No salão tinha um barco, né? Tinha até a polícia militar, né? O Mag, sim. E a rivalidade mesmo dos campos. A PM é com os campos. E eles tinham time, né? Sim. A rivalidade mesmo, na época que começou o Serva, começou o campo, era com os times do próprio Vila Anastácia. Certo. Os maiores rivais, né? Do Serva, eram os times da própria Vila Anastácia. Tinha o Corintinha, tinha o Flor, da Anastácia, a América, a Primavera. Então, era um jogo diferente, que era tudo amigo ali, mas... Era amigo, mas na hora que a bola rolava, não tinha essa. Se é não, da Vila Anastácia, não. Na Vila Anastácia tinha uns 11 times. Então, a rivalidade era muito grande. E os campos que tinha, eram cinco campos, um do lado do outro. Então, você saiu uma conclusão num campo, parava os jogos, os outros todos. E era um barato, assim. E o Serva, assim, que como o Serva sempre teve sede, né? Todo mundo era pra sede. É, então, mas só que... E todo mundo achava que o Serva era meio... Era meio... Eritizado. É, era meio que nem o pessoal falava soviético, né? Porque tinha... E acabou que nós ficamos, infelizmente, a maioria dos outros times todos acabaram, né? E acabou vindo todo mundo pro Serva. Ah, legal, mano. Tanto que tem fundador nosso que já faleceu, né? O Seu Dalto. Ele não admitia o pessoal dos outros times vim se meter na nossa diretoria. É, tem impulso mesmo. Ele chamava eles de forasteiro, né? Inclusive, o meu pai, que foi o pai do governo do América. Sério? Ele falava pra mim, ele me chamava, mas é de menino? Ele falava, menino, não. Gosto muito de você e gosto do seu pai, mas seu pai é forasteiro. Então, o pessoal da antiga não admitia. Ele levava mesmo ao pé da letra. É, porque a Vaz era a rivalidade, né? Então, aí vai ficar falando do carro. Era o único atrativo que tinha. Eu não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha... Nem televisão, mano, em muitas épocas aí... Mas você vê, você me perguntou o último o nome do treinador nosso. Eu falei, o Seu Orestes Noveli, que ele foi treinador, inclusive, do Nacional, né? Da comendador? Ele faleceu faz uns três anos, ele estava no Nacional. O Seu Orestes era de time de fora, era de time rival, era do Fiat. Do Fiat Lux. O Seu Arnaldo... O Fiat Lux era do Fosforo, né? Era da Vila, ainda tem até hoje a Vila lá, né? E quem, bom, rapidinho. Você era goleiro de campo. Não, quatro, só não. Quem que foi um cara filha da puta que você jogava contra? Na sua época? Fala aí. Ele lembra de um pivô monstro? Ah, cara... Porque ele era o nosso treinador na época, né? Então, um cara que me enchia o saco mesmo era o Sandrinho, cara. O Sandrinho, também no salão lá, ele me enchia o saco. Até hoje. Até hoje ele me enche o saco, até hoje, hein? Mas na época ele era o seu rival, jogava para qual time? Não, ele jogava para o servo, mas quando tinha treinamento... Ah, nos treinos. A bola era aquela bola... Eu lembro, eu lembro, ele dava cada pancada ali, matava. O outro, o jogador do Palmeiras morreu com a bola do... Foi o Bahia, né? A bola era dura, tinha a verba. Na época ela estava com a mão, né? Era louca, era outro de salão. E era mais habilidoso. Mas ainda existe agora, né? Atende de novo, né? O salão... As bolinhas? Com a regra antiga lá, tá... Ah, tem... Tem até campeonato mundial. Eu gostava mais daquela regra. Chama a regra... Não pode fazer dentro da área, né? Mas tem campeonato mundial ainda. Chama a regra AMF. Que legal. Que não é controlado pela FIFA, né? Vocês, como são bem moda antiga e trazem outros esportes pra dentro do servo... Eu já... Pelo que você falou, lá dos escudinhos, vocês nunca pensaram em fazer nada de jogo de botão? Futebol de mesa? Não. Isso não. De botão, não. O que eu quero tirar do papel, que é um sonho meu fazer, é um alvo de figurinha. Ah, que isso é muito bom. Então, é um sonho fazer, mas... Tanto que eu estou tentando juntar fotos agora. Pô, então, se você tiver alguns que jogavam, eu tenho uma mesa oficial aqui. Pode fazer um fim de semana. Eu tenho até uns times de botão feitos assim, com os escudos dos times de várzea. Então, um dos melhores goleiros nossos, que eu falei, o Cristo, o Cristo tem coleção de jogo de botão. É, eu sempre fui goleçando. Ele tem tanto goleçando. O Rony também, que é outro... Comprava placar, nas últimas páginas, ganha uns escudinhos. O Rony não tenho certeza, mas o Rony joga. Agora, o álbum de figurinha é um sonho fazer. Vai ser legal, hein? Ó o Cleiton Melo, salve. Antônio Toredo de Barros. José Constantino, não precisa ir aí fazer resenha. Demorou, meu fotógrafo. Monstro, boa fina. Eu conheço esse time aí. Serva, futsal, time excelente. Pergunto se eles lembram do Deite Rola. Futsal do Butantan. Seu Toninho, que é aqui do João XXIII. Deite Rola, tradicional demais. Estou em Americana, mas ligadinho no Museu da Varsa. José Constantino, Monstro. Brian Luca. E aí, meu querido Brian Luca? Sésica, joga lá no Flamenguinho da Operária. Fino, um time de 60 anos de história e referência para qualquer varziano. Pergunta para os manos do Serva qual foi o maior obstáculo e desafio durante 60 anos. Ótima pergunta, Frank. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Abraço do Lourenço e Melissa. Na mídia mais cara. Fala. Vamos lá. Teve uma época triste que vocês pensaram que o bambu não ia? Ah, teve. Eu queria que a gente... Um dos carro-chefes do Serva, que mantinha o Serva, era o Carnaval. E na época dos bailes de Carnaval de Salão, o Serva era um dos maiores bailes da região. A gente brigava pau a pau com o Palmeiras e com o Nacional. E em Pirituba tinha também os bailes, mas o Serva, para você ter uma ideia, nós chegávamos a... A nossa bilheteria era 10... Começava o baile de Carnaval 10 horas, era 10 e 15 e às vezes já estava fechado a bilheteria. Chegava a ter... Então eram bailes, não era bateria, bloco nada. Não, era baile mesmo. Música ao vivo, cantor, a banda tocando lá em cima do palco. Isso aí nós fomos de 74 por aí, fomos até 91. Tradição demais. É, eu sou um baile em 91, já era eu, meu presidente, nós tentamos insistir mais dois anos, mas... Porque o nosso baile era muito feito para a comunidade mesmo, né? Família mesmo. É, comunidade. Então, isso aí dava uma renda legal na época, que conseguia manter. Quando acabou... Aí quando acabou, a gente não... Nós tivemos problema também de má gestão. Em 1985, realmente a coisa ficou feia. Eu acredito que foi piorando, assim que a gente achou que a coisa ia... Ia fechar mesmo e ia acabar. E não tinha dinheiro, tinha dívida pra caramba. Não tinha perspectiva. Aí foi... Foi quando eu fui convidado, eu e meu pai fomos convidados a participar da diretoria do seu Antônio Dússio. Pode-se dizer que foi um divisor de águas, né? Foi. E aí nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a renovar, que nós falamos, porque a maioria do pessoal já estava que nem hoje, eu estou com 56 anos. Eles, naquela época, estavam com a minha idade, mais ou menos. Então, eles já estavam cansados, porque... Não é se você tinha 18 anos. É, eu tinha 20 anos. Certo. E porque não é fácil, cansa, cuidar de time de várzea não é fácil. Tá bem? É muito ego e ainda mais nos anos 80, que não tinha o que tem hoje em dia, as facilidades que tem hoje em dia. Não, e é muito ego, se a pessoa não gostar, os antigos, muitos antigos, às vezes, vem a gente incentivar quem está lá, não, quer falar que na época dele foi melhor, isso não ajuda. É, não ajuda, eu sempre tecno nessa tese. Tem muito time que não vai pra frente, principalmente times grandes, de mais nome, que tem 5, 6 diretores ali, aí, por que um não gosta do outro por problemas pessoais, até antigos? Não deixa eu evoluir. Mano, a ideia do outro é melhor, eu sei, mas eu não vou derrubar essa terceira, aí fode o time. Então, é, eu falo assim, que nem eu, eu, assim, eu, a diretoria que nós montamos, que nem em 89, quando eu entrei na diretoria, eu entrei com uma diretoria, só tinha eu e o Valtinho, que era o vice-presidente, que já tinha sido diretor, o restante, nós pegamos tudo gente que nunca foi diretor, justamente pensando no futuro, falando, meu, os nossos fundadores, o pessoal não está aguentando mais, uma hora eles vão ter que parar, né? Tanto que eu brinco até com o neto do nosso fundador, do seu Beres, que pra mim foi o maior presidente da história do Cervo, ele, que eu prometi pra ele que até os 50 anos eu ficaria na diretoria, né? Já passou. Já fiz, já passou, já fiz, já fizemos 60, né? Então, eu cumpri o que eu prometi pra ele. Por que cansa? Não dá, não dá pra você correr sozinho. Se você não der oportunidade, né, pra molecada, só que a molecada também, a molecada não quer pegar. A minha molecada não quer pegar. Você fala, né, com a molecada, a molecada pega... Isso que é a camisa, né, escrito diretor. E até pega. E até pega. Agora, carregar uma sacolinha com água ali, não... Não, então, e a molecada pega, mas... É o básico, né? Mas o primeiro bate-boca que tem, eu vou largar. Então, quer dizer, não pode ir nós, nós temos um agravante, né? Que o Ceva não é só um time que se junta, vai jogar, alguém catar sacola, leva lá em casa, sabe? E nós temos patrimônio pra pintar. E como que é a frase? Não é uma fase, é história, né? Entendeu? O pior cenário da VARSA é a falta de recurso financeiro das entidades. Governos, órgãos públicos, lamentavam, mas vamos manter de pé. Parabéns. É igual eu falo. Segunda-feira eu tava assistindo lá o Mundo da VARSA, do Dudu, que o Arsenal foi lá. Muito legal, tal. Tinha as meninas também lá da Liga do Futebol Feminino. Maria, com o Beto, do Apache. Isso, o Beto do Apache. Abraço pra eles também. Faz um trabalho sensacional. Desculpa, mas eu sou verdadeiro, mano. Aí o mano que você convida, mete o louco, cara de pau, de falar que jogos da cidade é um maior sucesso, irmão. Cês, mano, era pra ser a maior Copa de Futebol de VARSA de São Paulo. Certo. A verba e o recurso que São Paulo tem. Cês mete o louco, mano. Afinal no Paquembu, legal, legal. Tomara que o meu time lá do Arsenal, do meus amigos, tem jogo aqui que não vem nem os mesários, mano. O bagulho é, mano, para, analisa e vê. Porque se os órgãos públicos realmente ajudassem a VARSA e outros esportes amadores, pô, São Paulo é uma megalópole, meu. Era pra gente ter aí, ó, esportes olímpicos monstruosos dentro da nossa cidade aqui. Sim, certeza. Mas não. Cês desvia. Aí a molecada faz o quê? Vai pra biqueira. O h é louco. Salve, Fino. Um forte abraço. Sempre acompanhando suas lives. Parabéns pela excelente programação. Casaca de Pirituba. Um abraço. Celso Jonathan. E todas vocês. Um abraço para o Ron. O Ninja nunca ganha, nunca ganha de mim, o Zico falando aqui, ó. Cleiton Melo, Osasco, presente na live, torcida louco de resenha. Legal aí, o Atlético Resenha esteve aqui ontem. Muito obrigado. Ó o Conquista Futebol Clube na área, Diogo Moreira. Vai Mary Jane, Ricardinho, pode ir de passo. É louco, seu louco. Brian Luca, legal, Brianzinho. Boa, Fino. Um abraço, amigos. E vamos, Mary Jane, pra cima dessa semifinal, rumo à final. Sempre acompanhando seus vídeos ao vivo. Casaca de Pirituba, legal. Um abraço pro Ron. Preciso ir aí fazer essa resenha. Bom, aqui já foi. Pera aí. Então, hoje, bom, a gente tá chegando no final. Espero que vocês estejam gostando. Viram? Eu esqueci de uma artilheira aqui, que senão ele vai ficar bravo comigo. O Tony, o Tony Barretta. O Tony Barretta. O Tony Barretta. Não tem esporte, Saldão. Tem. Tem um esporte. Esporte, joga de texto, jogamos fora, jogamos na quadra do GDI. Se tornou a tradição do... A quadra do Cepa foi fundada, a quadra. Isso foi fundada em 73, que a gente não tinha a quadra, só tinha o galpão. 73 nunca parou o futsal. É taqueada, né? Não, é granelite. Ah, certo. Não, nunca paramos. Meio rachada, sim. É. Sim. Nunca paramos o futsal. Então é o alicerce maior, hoje é o futsal. Futsal. Futebol de salão, né, meu irmão? O bagulho pra mim sempre foi o original. Qual que são hoje os pensamentos, a filosofia da diretoria quando se reúne sobre o futuro de todas as categorias, até mesmo do Handbook. Fala uma por uma aí, pra galera saber. Aonde o Serva quer chegar? O Serva quer ir sobre o Carnaval também dar um salve, convida a galera. Tá tendo ensaio, alguma coisa? Então, o Carnaval é na Dragões, né? Não, não, não. Vocês têm uma ala lá. É, o pessoal do Serva, como a Dragões é ligada, a torcida é organizada, né? Sabe como é que é futebol, né? A cabeça, né? O pessoal às vezes não quer, mas o pessoal lá do Dragões é muito parceiro da gente, muito amigo da gente. Tem muitos amigos lá também. Existem vários com torcida. Quem vai na quadra deles vê que nem o hino de São Paulo toca e nem o escudo de São Paulo não tem nada. Aliás, eu tenho que falar a verdade. Na arquibancada independente é muito maior, mas não é escudo de São Paulo, a Dragões é bem melhor. Pesada demais. É uma das melhores de São Paulo de um dia. Sim, sim. É difícil, né? Eles não se envolvem com torcida lá. Sim, sim. É só escola de sânimo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, Palmeirense. É altamente profissional. Lá é carnaval. Tanto que o presidente da escola é um presidente, da torcida já é outro. E o Kleber aqui do Botafogo do Rio Pequeno, frequenta lá, sempre me fala muito da Dragões. É isso, pode ser. Então, filho, estava falando, eu particularmente, quando eu comecei a me envolver na diretoria do Servo, eu sempre quis transformar o Servo na minha cabeça. Isso não que eu fiz, que sozinho ninguém faz nada. Que se não tivesse tido outros presidentes lá, o Alexandre, o Parpa, o Carinho e o Edson. Cada um deixou uma carinha. Se ninguém tivesse ajudado, sozinho ninguém faz nada. Mas eu sempre pensei assim, pô, nós somos uma sociedade esportiva e recreativa. Então, nós temos que transformar o Servo nisso. Porque a gente era muito limitado ao futebol, só. Antigamente nós tínhamos a mesa de pingue-pongue, nós tínhamos a mesa de sinuca. Bocha. Nós tínhamos a pingue-pongue. Não, o Botia lá nós nunca tínhamos, mas na Vila tinha. Tinha jogos de baralho, né? Tinha também. Aí eu estava assim, pô, precisava tentar fazer alguma coisa, né? O baralho nós acabamos proibindo, porque era jogo de azar. Então, acabou proibindo por causa do Netinho, que o estatuto do serva consta que não pode ter jogos de azar lá dentro, né? E o, então nós falamos, pô, nós temos que, a escolinha não pode parar, certo? A escolinha, o time que quer se manter vivo 60 anos, 70 anos, tem que ter escolinha. Tem que ter base, com certeza. E nós, é o seguinte, a gente acreditou no feminino, né? Aquele tempo, pô, vamos fazer alguma coisa diferente? Praticamente, foi uma das primeiras famílias de futebol aí de São Paulo que deu espaço para as meninas. Na base, assim, que acreditou, sim. Porque o, assim, o pessoal às vezes fala sem saber. Tem gente que fala, ah, mas feminino dá muito trabalho. Pô, mas masculino também dá trabalho. Dá menos trabalho que masculino também. Ah, é assim, os problemas tem nos dois. Não, não é assim. Indisciplina, menina falta, homem também falta. Agora eu falo pra vocês, hein, eu fiz a final. Tubarão e Real Madruga, do bairro do Limão ali, não tá bom? Muito, mas muito melhor a qualidade técnica das meninas do que de muitos marmanjos aí. Tem muito, que nem eu te falei. Eu te falei, treinamento dela, você vê assim, a qualidade de entrosamento. Eu te falei, eu te falei que eu, antes de começar, que eu sou o presidente da Liga Lufa, né? Que é a Liga de Futebol Feminino, né? Nós temos lá cerca de 150 equipes, a maioria é futsal. A Maria e o Beto, eles são da Liga de Campo. Eles também têm, acho que quase 200 times. Eles vão fazer um evento agora, né? Na maior da... Com 34, 33 jogos. Vão vir dois times do Paraguai. Sim. É no Embi mesmo, ali no campo de março. Isso é muito louco, tá? Vão ser cinco, seis jogos, acho que são cinco campos lá. E tudo abnegado, tudo jeito que não ganha nada. Que faz pela modalidade, então... Os 60 segundos é só campo potencial, novamente. Os 60 segundos é feminino da Vila Albertina, né? Eles estão na Lufa, com futsal, mas eu vi eles também na Liga de Campo. Eles devem estar com campo também. Sim, muito forte, time. Muito forte. Então tem muito time bom na vaga. Só que o problema do feminino, assim, é o treinador sozinho. Então, o treinador é ele sozinho, ele pega as meninas. Tem que dar o maior valor para esse pessoal, porque, ó... O feminino, só liberam para o feminino jogar à tarde. É o pior horário. Ninguém dá o horário cedo para o feminino, é só a tarde. Se quiser, é interessante para o dono do bar, não vai ter nada no ginásio, então, o treinador vai sozinho, às vezes, de ônibus, de trem, com a sacola. Ele tem uma dedicação fodida, né? E nós, que nem nós, né, na Vásia, no masculino, você sempre tem ajuda de três, quatro. Que nem a gente vai para os jogos do masculino, pô, tem uns dez que vai. Ajuda a levar água, ajuda a levar uniforme, ajuda a não sei o quê, ajuda a estender a faixa. No feminino, o servo ainda é um privilegiado, porque o pessoal do serva vai. O pessoal do serva hoje está indo até no rende-bol. Ninguém sabe a regra, mas nós estamos lá. Nós sabemos que é gol. Passou da trave, até a caixa. Então, nós somos privilegiados, mas por quê? Nós plantamos isso, sabe? Nós plantamos fazer a molecada gostar do serva. Pegou uma essência, a ONU. Porque o jogador tem que ter vínculo com a modalidade. Que nem a gente tem uma regra na nossa categoria de baixo, é o seguinte, o moleque nosso não pode jogar para outro time. Se jogar, não volta mais. Ele tem que jogar aqui, porque senão você está criando camiseiro. Certo? Mal acostumado. Nós damos lanche, nós damos transporte para o jogo, certo? Nós damos ginásio, nós damos roupa limpa. O cara vai lá igual uma putinha, desculpa a palavra, e por causa de vinte, cinquenta reais, troca esse caminho. Então, a gente vai assim, tanto a molecada como as meninas, até vinte anos tem que jogar no servo. Se for para jogar, a gente libera se for para a campeonata escola. Mas as meninas é mais difícil fazer essas camisarias. Não, tem também. Vocês também estão entrando nessa? Tem, as meninas... Está tendo time que já paga também? Não, não. Pagar, assim, tem uns times que paga assim na surdina. Quando você é aberta, fala que não. Mas paga assim. Tem muita gente também que pega menina federada para jogar, né? Está corrompendo até no salão feminino o bagulho. É, tem gente que quer ganhar de qualquer jeito, né? Filho, eu mandei meu WhatsApp para você. O Conquista quer marcar com você. Tenho certeza que a partir do vídeo gravado com você, nós iremos mais longe. Depois você proporciona isso de uma forma direta ou indireta. Adoramos suas lives. Obrigado. E você vê que bagulho louco? Quem entrou aqui para fazer lá, é... Foi um rapaz que vende pão, de moto, de manhã. Ele viu lá o Museu da Vaz. Ele falou, joga num time aqui chamado Conquista. Eu falei, ah, chega aí. Aí quando ele viu, ele... Caramba. Vocês estão de portas abertas. Todos de portas abertas. Prínio Fernandes. Prínio Fernandes é um amigo nosso da Vila, na cidade de infância. Ele mora em Birigui hoje. Itamar Machado, Salve Anastasia. Aline Freitas, estou te vendo, viu, Preta? Nunca vou deixar de te chamar de Preta. Rita Nobre, Salve Marquinhos. Bom, então... Salve, Rita. A Rita trabalhou comigo, de Campo Limpaulista. Como o carro-chefe aqui também é o futebol de campo, vamos perguntar especificamente, então, qual que é as ideias para o time de campo? Esporte, veterano e master. Grandes copas, o pé no chão, os festivais. Como é que está esse pensamento? O esporte é o ninja que cuida, né? Sempre está dando continuidade e disputando outros campeonatos, mas no começo a gente está disputando... Começamos agora em Itaí com o Campeonato, para pegar mais uma técnica. Você falou dos Jogos da Cidade? Você acredita que nós ficamos fora do sorteio? Eu estava com esse mesmo time que está disputando o campeonato no CDC do Mangaló. Era um time certinho que ia entrar no Jogos da Cidade. Mangaló é o que vai do ATM, Atlético Mangaló lá também. É, então, só que daí chegou na hora de sorteio, não foi sorteado, ficamos lá, ficamos de fora. Aí eu tinha prometido para eles botar em outro campeonato, apareceram os campeonatos lá do Sajás, lá com o Zico lá. O Zico convidou a gente. Mas vai ter outros. Não, futuramente sempre está continuidade. Agora não para mais, não. Certo. O veterano e master estão mais em ator. Vou tentar botar o veterano e o que é o de 35 a 45, também no campeonato. E o master também, que nós temos com o Betinho Barueri, né? É que o master, nós estamos marcando um jogo por mês. Sim, é o básico. Nós temos um grupo de 30 jogador que nós disputamos no começo do ano um campeonato de futsal, 51, lá em Guarulhos, né? Com o Jonas, o Jonas organizou. E nós disputamos, ficamos em terceiro lugar. Guarulhos é a quebrada que tinha a Jercanha, o Impro, né? Isso, é. Tinha esse máximo. E o 35, o 35, mais que nem em novembro, em Tuiuti, nós alugamos um ônibus, né? Vamos lá. Para jogar as duas capelorias. Vamos dois lados. Gravadão, parte de vagão. É, festa para o master e o veterano. Nossa Senhora. Então, um lagão, nós vamos fazer um churrascão lá. Falando em festa, muita gente que não sabe o significado das siglas, acha que serve por causa de cerveja? Não. Não, aqui ninguém perde, não. É sociedade esportiva. É sociedade esportiva. As pessoas de longe, que não são de lá, a gente já perguntou. É, serve por causa de... Muita gente já falou, mas poucas, não, muitas. É, que tem... Geralmente as pessoas escrevem com C. Sim. Falam C, vale o meu dano. Não é com C, não. É com S. É com S. Dio Alves, grande Dio, do Unidos do Mundo, Taboão da Serra, aí, Pirágio Serra, fazendo ser monstro, professor. Top, top, salve Marquinhos, serva, satisfação total, Lelê Juan. É, Rita Nobre, salve Marquinhos, serva, Anastácio, Itamar Machado. Legal. Fala pro Itamar Machado, é o preço do litrão. Fala aí. É, abaixa aí. É muito caro. Tá, 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 tá. É Itamar, tá. Galera, o que mais vocês tiverem pra falar, falem. Deixem um salve final aí, considerações pra torcida, pros jogadores, pra comunidade. E eu só tenho a agradecer, porque é uma dasquelas lives, assim, com todo respeito a todas, mas é diferenciado, porque é muita história. Tem um, tem uma caminhada bem longa, né, meu irmão? Tem. Queria agradecer, é, não é você, por abrir o espaço pra nós aqui. Sempre quis vir aqui, que eu achava... Puta, muito obrigado. Sempre achei muito legal. E agradecer também as pessoas que ajudam a gente, as empresas que ajudam a gente. Você vai falar o nome aí? No nosso dia a dia. É, não, tem, tem vários, porque assim, a gente não tem patrocínio fixo, mas quando a gente vai fazer um informe novo, a gente pede ajuda pra um... A CIO, que ajuda a gente, a LED Sport, que ajuda a gente, tá? A Liga Esportiva, a firma do Sandro, que é lá na Sácio, a firma de eventos, a C13, ajuda a gente, o H1, que é a seguradora, né, do Kaká, tá? E, pô, eu vou esquecer de algum, mas não tem gente. Mas muito obrigado, porque toda vez que a gente pede, tá? Eles ajudam, eles ajudam a gente. O Bar do Peixe, tá? Tem um baita de um bar, se você quiser conhecer um dia o Bar do Peixe, esperando a Via Anhanguera. Mas só Futos do Mar? São Futos do Mar? São Futos do Mar, tem tudo lá. Tem tudo lá. Mineirinho do Comercial tá assistindo com a gente também, Comercial de Pirituba. Que legal, um abraço. Um abraço pra eles. Um abraço, Salve Mineirinho. E nós é o seguinte, tá? Quem quiser, o Seba fica na Vila Anastasia, Zona Oeste, perto da Via Anhanguera. Nós estamos precisando de garoto, de... O pessoal tá vendo quem tá na live, mas tá ligando, né? A gente tem o... Nós estamos precisando de atleta, do masculino. Idade? De 12 a 14 anos. Amulecada. É. Treino de sábado de manhã. Nós somos eliminados agora do circuito esportivo. Certo. Né, com o molecado? E também o time feminino, nós estamos precisando de meninas também de 12 a 20 anos. Tá? Treino de sábado de manhã. O importante, tem que estar estudando. Certo. Certo? Não tem jeito. Mas não precisa ser só da região, pode vir de longe. Não, pode... É que nem o feminino, o feminino, depois que eu montei a liga, quando a menina é muito de longe, que quer vir jogar no Seba, tá? Eu acabo indicando ela pra um time mais perto da casa dela. Faz pra facilitar, lógico. Tá? Então, dá pra facilitar, né? Sim. Moleque já dá pra ir. Ó, logo mais, Sajás Espirituba estará com São Carlos, duas entidades irmãs. Serão muito bem-vindos, Zico. Vamos marcar essa live em dose dupla aí. São Carlos e Sajás Espirituba. Vai ser um maior prazer pra mim. Adiós, Zéó. Manda abraço pra mesa. E, finalizando aqui, uma última pergunta minha. Interessante. Depois deixa eu falar a nossa agenda. Lógico. Como que você tem já essa conexão com o pessoal húngaro? Você fala húngaro também? Não. Não falo nada. Eu agora... Abra espanhol um pouquinho? Eu salvo algumas frases. Eu tenho uma grande amiga, Marina, que traduz o texto pra mim. E eu fiz amizade com a dona Beatriz. Fala aquela frase, então. Esporte. Essa aí eu sei falar, porque eu aprendi. É... O que quer dizer? Esporte é saúde, amizade e respeito. Depois você vai me dar uma aula aí. Então, vamos lá. Se um dia, porventura, chegar alguém lá, nesses coelhão táticos que você já tem, quando na Hungria, do esporte, do futebol, principalmente, falar assim, vamos fazer uma conexão. Levar uns meninos daqui pra aí, daí... Fica, mas essa é a ideia nossa. Já? Já. O ano passado mudou o embaixador da Hungria e Brasília, ano passado, né? É um estúdio, hein? Ele teve com o presidente anterior e na semana seguinte, que foi nessa semana agora, ontem eu acho que fez um ano. Nessa semana agora, da Revolução, ele veio pra São Paulo, na Casa Hungra. Aí conversou-se sobre isso. E o cônsul me apresentou ele, tanto que o cônsul é uma pessoa muito humilde, muito, muito legal. Ele apresentou eu pra ele como sendo o presidente do time húngaro do Brasil. Que legal. Mas é, não deixa de ser. E aí eu falei pra ele, né, das nossas intenções, né? Porque a Hungria, a Hungria, ela tem quase 500 bolsas de estudo por ano. Puta, que legal. E não precisa ser húngaro. Em várias matérias, em vários tipos de... Então, é, não precisa ser húngaro. E eu falei com ele sobre jogador, né? Porque nós temos jogador de handball, jogador de salve menino. Salve menino, masculino. E o embaixador falou pra mim, ele falou, conversa com o cônsul. Que bom. Ele falou, conversa com o cônsul, ele, assim, quando você tiver, vê, tá? É evidente que vai dar uma facilitada, né? Porque a gente tem, né, o contato. Então, o que a gente quer, porque o sonho nosso é isso. É formar atleta, se não der atleta, que seja de boas pessoas. Cidadão. Certo? Que seja de boa pessoa. Que legal, o moleque, sair de um time que é descendente de húngaro, e jogar lá na Hungria, e de lá, colar um beijo. Pensou que legal? Muito legal. Então, essa é a ideia nossa. A ideia nossa é revelar jogador. A gente nem se preocupa em segurar, pra ser o adulto nosso. Que nem, com as meninas mesmo, a gente fala com as meninas assim, a gente não quer vocês jogando no Cervo aqui com 50 anos. A gente quer vocês, você ser uma carreira. Mas é o seguinte, jogou com outro time, já era, hein, mano? É poucas. Não, e você sabe que as meninas, as meninas, pode ter menina que vai jogar escondida, né? É. Só que hoje a gente é conhecido pra caramba. Não, e outra que a mídia tá pegando todo mundo. Não, e eu recebo um vídeo de menina jogando, que teve uma, que cobrava comigo no ano passado, a gente mandou ela embora, né, Nádia? Mandou ela embora. Ela tava jogando, eu tinha um vídeo dela jogando. Aí vocês fingiam que não sabiam. Não, aí eu postei no grupo. Ela jogando, eu postei no grupo das meninas. Falei, olha que jogão que tá acontecendo agora em Perú. Era ela jogando. Mas depois a gente, meu, faz parte. Aqui, 20 dias atrás, elas voltaram a vir jogar pra nós. E você tem que ter regra. Se não tiver regra, não chega a lugar nenhum. Então nós temos regra. Rapidinho, Zésio Machado, fino, abração, pessoal. Cerva, valeu, Zésio, monstro. Logo mais, ah, o Zico já tinha falado. Então, solta aí a agenda pra gente. Marquinhos. Então, a agenda do Cerva. Terça-feira, né, nós já jogamos no GDR. Ganhamos dois quadros lá, né, no GDR. Outro monstro também do futebol, GDR do Piquiri. Vamos fazer 100 anos, 100 anos, ano que vem. O que significa GDR? Grêmio, desportivo e recreativo, Piquiri. Sexta-feira nós vamos jogar lá no Regina. O nosso veterano 35+, contra o Sexto Sem Freio. No sábado cedo, o nosso feminino Sub-13, de futsal, vai jogar pelo circuito esportivo lá no Tomás Mazzoni, na Vila Maria. Tá às 10h30 da manhã. E é mata-mata, perdeu, tá foda. Nós fomos eliminados, Sub-17 feminino. Já existiu esse jogo entre o Tubarões e o Cerva? Jogamos uma vez, mas a gente jogou o nosso Sub-17 contra elas, né? É, jogou o nosso Sub-17. Só que a gente acabou perdendo. A gente não tinha jogo. E depois nós tentamos marcar, depois, contra o nosso Sub-20, porque o Cerva não tem adulto. O Tubarões, quem não sabe, chegou agora, veio do Cerva. E é uma das melhores equipes de futsal feminino de São Paulo. O Tubarões, que eu tenho assim, eu sou um pouco mais próximo, já vivo. E a gente sente muita saudade disso. Tanto é que toda vez que eu vejo eles, eu falo pra eles, volta pro Cerva, volta pro Cerva. Porque o masculino jogou lá um tempão. Depois eles montaram, né? As meninas, né? Mas é esse. Tanto que a goleira nossa jogou pra eles também. André! É gente fina. Meu, vocês são mil graus mesmo. Marconi, monstro. Gente fina. Marconi é gente fina. O Marconi é treinador, né? Das meninas. Perde uns pênaltis, né? Mas como treinador das meninas, ele é bom. E nós vamos jogar isso no sábado. E no domingo cedo, nós vamos jogar no Clube dos Úngaros, contra eles, né? O 15 de mais. O veterano 50 a mais. E às 2h30, o nosso handball faz a semifinal da Copa Onix, na quadra do Alve Verde da Lapa, 2h30 da tarde. E nessa daí, o handball, por exemplo, alguns dos campeonatos se misturam com Corinthians, Palmeiras, com times que também já são profissionais. Não, mas pega jogador, né, desse Steve, né? E pega que nem os Jogos da Cidade. Os Jogos da Cidade fizeram o favor de cancelar o handball esse ano também, né? A bagunça que é o Jogos da Cidade. Parabéns, Jogos da Cidade. Fizeram o favor de cancelar. Vocês são a cara do governo. O nosso campo caiu fora no sorteio. Feminino nós não escrevemos porque nós não tínhamos jogador. E o handball acabaram, né, cancelando. E nós disputamos esse ano os Jogos Regionais. Nós jogamos pela Cidade de Jandira. Ah, legal. O ano passado nós jogamos pela Cidade de Tapevi. Esse ano, né, pela Cidade de Jandira. Quem que fica com todos esses contatos de tudo isso? Vocês têm um grupo? Dos times? Eu sou envolvido com quase tudo, né? Porque eu sou curioso, né? Mas assim, mas quem cuida mesmo que nem do handball é o Itaú, é agora o professor Marcelo, né? Então as pessoas já específicas. O Ninja tá lá no campo. O Ninja é assim. O Ninja você põe ele nos grupos, ele quer vazar. Ele quer vazar e deixar pra gente marcar o jogo. Rapidinho, o Nino Pirraça, da hora, enfim. O rapaziada de melhor qualidade. O Pirraça é um dos melhores times de São Paulo. O Nino é um menino. Lá do Munhoz Júnior. O Nino é um menino. Não, o Nino é monstro. E eu tô te esperando aqui, Nino. Faz dois anos, hein, irmão. Trazer aquela torcida, a monstra. Outro mano que é monstro da nossa futsal, e que eu tenho o respeito máximo, é o Nélio Rosa. Boa noite, Marquinhos. Máximo respeito, serve de gancho. Nélio Rosa convida. Te amo, irmão. Você é igual eu. Você põe na reta e no bigode mesmo e não paga pau pra ninguém não, mano. Não gosta do bagulho, né, mano? Não vou ver uns caras aí, mano, que nunca calçou uma chuteira, mano. Nunca engoliu a terra jogando bola. Vem querer pagar pra nós, né, mano? Que bagulho louco. Pagam pra nossas meninas jogarem em outros times. Aí trazem as meninas dos times que recebem e jogam pra nós de graça. O André é foda falando aqui. Tamo junto, Tubarão. É... É do Serva. Gostaram? Sabe uma outra frase em húngaro? Faz em agirrá, Serva. O que quer dizer? Vai, Serva. Agirrá, legal. Eu vou falar. Não é mal, então. Guden Tag. Uma boa noite pra todos. Muito obrigado pela live. Nós queremos agradecer, mano. Devo agora uma visita lá, certo? Com certeza. Você vai fazer uma live lá, eu faço questão. É isso. O Museu da Vars é isso. Traz a história dos times, interagir. Vocês nem perceberam o que tava ao vivo, né? É rápido, né? Muito bom. Muito bom. Amanhã com vocês, o atual campeão da Supercopa Pioneer, a maior Copa de Vars de São Paulo, o barro branco da Cidade Tiradentes, pra bombar e terminar a semana em alto estilo. Muito obrigado, Serva. Obrigado, obrigado. E outro, hein? Sejam sempre bem-vindos, não só pra falar de jogo, de futebol. Obrigado, obrigado. As portas estão abertas aqui sempre. Gostou do presente? Você é louco, esse daqui, ó. Esse daqui é da Hungria, né, mano? Serve Hungria. Lá da lado, Babá, Juliane, boa noite, Fini, galera. O White, Black White e Franco da Rocha. Tamo junto. Um abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu. Fiquem com Deus.